Não vejo compaixão, só manha ajoelhada de um povo no fim do seu fim É gabuloso sim, no que eu vivo vem as quebras dos auremina Não vejo compaixão, só manha ajoelhada de um povo no fim do seu fim Veja só a visão de futebol tarde, a vida é emparrada por causa da vontade Mas eu quero a fureza e a pintura do mundo, na verdade é uma milha de cabelo da cor Viver no crime, maior no incendioção, ainda cemitério, verdadeira, filho de ladrão Quanto mais dinheiro tem, tem muito o inter, ser resolvado, um zero a Viver no mundo, ouvido, cegura, lanteria, mas o bebê não se cega O bebê não se cega, o bebê não se cega, o bebê não se cega, o bebê não se cega O bebê não se cega, o bebê não se cega, deixando nossa parte a cada dia mais igual É por isso, ok, lotamos com arma diferente, é me compõe a barquinha de um povo no fim do seu fim É gabuloso sim, no que eu vivo vem as quebras dos auremina Não vejo compaixão, só manha ajoelhada de um povo no fim do seu fim É gabuloso sim, no que eu vivo vem as quebras dos auremina Não vejo compaixão, só manha ajoelhada de um povo no fim do seu fim do seu fim Será que toda a dança quer nos encontro atrás? É gabuloso sim, no que eu vivo com o nosso sexo Interacto com nós, é um projeto que é babuloso sim, no que eu vivo mais Terra que passou, a babulosa, o jeito que as crianças se preparam no fim da matar O seu inimigo cê bate pra onde põe as minhas regatas Será que nem cê for boleta tem que ser na casa? Então relaxa, vê se não viaja, não sei Eu falarei com o Joe, a mão vem de graça Sonha pequeno, vive no sereno Faz a viatura também vem do veneno Como é que é? O que que aconteceu? Desacredição natural e hoje cresceu É o bote forte, é da partilha Morro! É ligado com a briga na frente Sim, eu me mandei com o feri Eu mandei morro pelas guerras do céu em mim Não, não vou nem desistar o irmão Não, não vou nem desistar o irmão Eu mandei morro pelas guerras do céu em mim Eu vou apoiar o fim Barreira que levantar é um pecado pra mim Não, não vejo com paixão Com a pirrissa do H&I do medo Que é pessoalizão Demorou? Tocante terror A válvula dos moços